Eu acho que o que houve, sobretudo nessa segunda década, o que está acontecendo nessa segunda década, mostra uma certa tendência dos usuários procurarem em ambientes cada vez mais fechados, logados, em que decidem a sua atenção em que ela se concentre nesses ambientes. Se a gente pegar, por exemplo, Facebook, Whatsapp, Netflix, Instagram, são aplicativos cada vez mais associados a uma conta, a um perfil e uma gestão cada vez mais associada a lógica algorítmica que regula a vida. Então, ou seja, o papel das aplicações algorítmicas na maneira como a gente vai organizar o mundo, pelo menos nos próximos anos, demonstra que a apropriação desse conhecimento é fator fundamental para qualquer tipo de qualificação, luta, movimentos sociais ou desenvolvimento científico. Então, se há uma, digamos assim, uma tendência que eu consigo enxergar, que já se realiza e ela tende a se radicalizar, digamos assim, dentro de um âmbito, digamos, mais capitalístico, é a lógica da regulação do governo algorítmico da vida. Então, digamos, e apocalíptico no sentido de porque a maior parte dessas aplicações não estão dentro das ambiências que conformaram a internet, a saber, cultura hacker, dentro da cultura universitária ou dentro da cultura dos usuários. se concentra cada vez mais em instâncias econômicas, nos grandes players econômicos. Então, isso vem gerando uma série de efeitos colaterais que são estudadas, não apenas na concentração econômica da produção da rede, mas também em uma série de situações complexas, né, gestão da privacidade, a questão de como a gente vai organizar a memória coletiva nos próximos anos, né, a maneira como a gente tende a criar processos de regulação muito mercantilizados nos processos mais colaborativos, né, a criação de instâncias como lojas de aplicativos em que não há uma possibilidade de inserção daqueles que têm pouca renda, ou seja, só aqueles que têm renda conseguem a sua ter a conta premium, né, então você cria também uma hierarquia daqueles que têm acesso à lógica free, né, que seria a lógica do gratuito, e daqueles que têm acesso privilegiado a complexidade das ferramentas, por exemplo. E tem um viés, digamos, que corre paralelo a essa dimensão que ainda sustenta que a dimensão tecnológica, passando pela internet ou não, ela está sempre em disputa, ela está sempre em conflito e as inovações, elas nascem muito para além, né, das dinâmicas de incentivo incentivo das empresas quanto do próprio Estado, né, então toda essa cultura mais especializada, toda essa cultura mais colaborativa, direta, peer-to-peer, ponto a ponto, né, isso permite a fundamentação, digamos assim, de práticas, processos e formas de visibilização de grupos que vão, digamos, de encontro às dinâmicas capitalísticas, criando as suas próprias alternativas, né, então toda a história da tecnologia é sempre de superação das aplicações que são apropriadas pelo conjunto de empresa, sendo criadas novas dinâmicas, novas possibilidades de inovar. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri